Todo dia às sete horas Em minha congregação Mesmo que sejam enfadados Os irmãos chegam animados Com suas bíblias na mão Mas o crente do relógio Sempre tem ocupação Quando todos estão orando É que ele vem chegando Já no fim da oração O crente do relógio Vem cuidar do meu irmão Chega tarde na igreja Vem de olho no relógio E não gosta de oração Se o pastor demora muito Colocando a pregação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Sete e meia e oito horas Ele sai lá no portão O tempo está encoberto Parece que vai chover Eu não sei se vou lá não Naquele vai e não vai Sempre toma decisão Preocupado com a vida Preocupado com a vida Se levanta e vai embora Assiste televisão Se o pastor está pregando Ele não presta atenção Quando não está conversando Ele fica cochilando Chega a bíblia Chega a bíblia Cai da mão Não espera o fim do culto Diz que tem ocupação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão O crente do relógio Tem cuidado meu irmão Chega a bíblia Chega tarde na igreja E vem de olho no relógio E não gosta de oração Se o pastor demora muito Prolongando a pregação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Segunda-feira não vai à igreja Terça-feira também não Quarta-feira é ocupado Quinta-feira está cansado Sexta-feira é oração Quando é no fim da semana Ele sai lá no portão Vixe, tá trovejando E o relâmpago está cortando Vai chover, não vou lá não O crente do relógio Tem cuidado meu irmão Chega tarde na igreja E vem de olho no relógio E não gosta de oração E se o pastor demora muito Prolongando a pregação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão E vem de olho no relógio E vem de olho no relógio E vem de olho no relógio E vem de olho no relógio